Gente, hein? Boa noite, braço, Brasil! Segunda-feira, 7h40 da noite E aqui tá nóis, puxando a fila aqui no Floripa Uma tossezinha de praxe, né? Pra nóis não perder o costume Olha a hora que é e ainda estamos puxando a fila aqui no Floripa Florianópolis, Santa Catarina, galera, KM200, Zandes um pouquinho A BR-101 aqui, tá bom? Santa Catarina, né? No sentido sul a gente tá aqui O descarregamento vai ser lá no Novo Hamburgo, Rio Grande, motorista Então a gente vai que vai, né? Hoje é tarde, eu parei Ontem à noite eu dormi na lavação, na Marregis, né? Fui lavar o caminhão, aproveitei, né? Que deu tempo E o tempo tava bom pra cá, né? Acabei que nem passei pretinho nada hoje, já Preguiça, calor Mas pelo menos tá lavado, né? Aos pouquinho, quanto vai dar tempo Eu vou dando uma polida, né? Uma rodinha aqui, uma rodinha ali Um pretinho e tal Vai ficando qualificado, né? O Scania Rosa também Hoje passou o dia no acessório lá em Garibaldi Pra colocar os canos Colocar os canos cromados do lado Ficar bonitão de novo Igual já foi um dia Né? Antes do tombamento ali Que ele tinha os canos cromados, né? Era tão bonito, né? Aí o Emerson lá, né? Do posto do avião Faz tempo já que o ano estava Com as coisas lá prontas pra mim E hoje conseguimos A agenda também do Scania Só pra amanhã Não é Camacuã? Então amanhã Amanhã cedo o Pink vai estar O Pink Pérola, né? Com o meu primo, o Binho Vai estar lá no Camacuã Eu no Novo Hamburgo Vamos fazer o descarregamento Vou às tranças Arrumo outro carrego Essa semana acho que vou pra Asília Vou ver certinho ainda Né? O lance é carregar, descarregar Sair correndo tudo, né, galera? Que a batalha não pode parar, né? Essa semana aí que passou Fui muito abençoada Muita coisa Acabei que eu nem gravei pra vocês Que eu passei essa semana aí E as lutas, né? As lutas vêm A gente tem que estar meio preparado Nossa, o que a senhora estava levantada A gente tem que estar meio preparado, né? Quando as lutas vêm Porque a semana passada Acho que foi na quarta Eu fui fazer a revisão do caminhão, né? Fiz a revisão Lá em Caxias do Sul Vocês acreditam que ficou Filtro, frouxo? Aí eu fui carregar lá no São Brás Lá no Caxias, né? Meu irmão estava junto comigo E... Ah, desculpa, gente Só começo a falar Um abraço pro Patolino Meu amigo aí, né? Todos os seguidores também Hoje passaram ali por É... Ali por Baneara E vieram cumprimentar, né? Que viram o caminhão na beira da estrada, né? E ficaram esperando eu voltar da praia Eu fui na praia tirar umas fotos Molhar o pé na água salgada, né? Tomar um banho no sal grosso de verdade, né, gente? Porque às vezes a gente precisa também Dar um sal grosso na pele, né? Porque olha Só Jesus na nossa causa, né? Quando a gente vive uma vida de lutas Conquistas através de muita luta Muito sofrimento Sempre vai ter alguém tentando desmerecer Outra luta, né? Tirar o brilho O suor, né? O brilho do seu suor Então, eu acredito em tudo que for do bem Eu sempre falo, né? Tudo que for pro bem Eu acredito, com certeza E a gente sabe que o mal existe, né? Tanto que tá na Bíblia, né? Na Bíblia a gente sabe Da presença do Coiso, né? E não vai ser uns dias muito legal assim Mas assim, graças a Deus Sabe, gente? Lutando Assim, ó Se virando De pé Pagando as contas Graças a Deus, né? Tudo no verde Deus não deixou faltar trabalho Sabe? A gente tá trabalhando bastante Semana passada também O Scania ficou na estrada Por causa do acessório Por causa da suspensão a ar Ficou na estrada Daí O acessório É tudo a ar, né? Imagina, né? Trancava o caminhão Arrumou por duas vezes, né? Deu uma Gambiar a razinha ali por Por duas vezes Mas na terceira Eu disse pra ele Não, vai dormir Que Deus deve estar evitando alguma coisa, né? E deu tudo certo Foi, voltou É... Tá na Rota do Amor Ali em Curitiba, né? Consegue ir Passar em casa Na ida e na volta Então Acredito que deve estar bem contente, né? E eu É... E eu o filtro, né? O filtro solto ali Aí eu carreguei no São Brás O caminhão saiu de lá Se cagando tudo Eu até comentei com o meu irmão Dizendo Nossa, filho Acho que é porque eu Desci mais leve Que eu tô estranhando o caminhão O caminhão tá frouxo Não tá subindo, né? Aí... E foi Cada dia é pior Cada hora é pior, né? Eu rodei a noite toda Rodei a noite toda Dar um abraço pro pessoal da Prats Da Prats C Aqui de... Ali de Camboriú Você foi ardido e sofreu Amo esses sucos Amo! Integrar isso Uma delícia Muito obrigada, querido Pessoal ali que segue a gente Na internet Valoriza, né? Gosta da nossa luta E... Ambulância Será que tem alguma coisa Na Santa Rosa? E aí foi gastando 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 óleo Aí eu parei lá em Santa Cecília Coloquei 100 litros de óleo Na noite, né? E... E foi Quando eu vi Não tinha mais Cheguei no campo do tenente Zero, zero, zero Me desesperei Desceu o morrão lá Achei que era sensório e coisa Tu fica com medo, né? Aí... Botei 200 litros no campo do tenente Pra chegar Nem no posto no Estrela Eu consegui chegar Cheguei no Represa Porque ali atrás Eu não ia ter ela no Estrela E aí acabei enchendo os tanques Ali no Represa, sabe? No posto Represa lá Na ida, né? Daí fiquei ali E chamei o Vaz Socorro da Volvo E lá no Socorro da Volvo Lá pela ligação, né? Que a gente faz Dentro do caminhão Pra lá, né? Pra base Ele consegue Entrar no sistema Do nosso caminhão E saber o que tá acontecendo Aí ele olhou O menino que me atendeu E disse que era o Arla Ele disse Acabou o Arla? Eu disse Claro que não Tem Arla tudo, né? É, mas a única coisa Que aparece aqui É o Arla Eu disse Cara, então Vem me socorrer Daí veio, né? Como o caminhão Fez um ano agora Já não cobre mais, né? Já não cobre mais O chamado do Vaz, né? Deixa eu virar aqui Um pouquinho de frente Pra não se falar, né? Daí não cobre mais O chamado do Vaz Aí eu entrei em contato Com a de Pessoa De Caxias, né? Aí eles prontamente Eles assumiram, né? A responsabilidade Dos gastos, né? Vou gritar aqui melhor Ali Dos gastos, né? Um chamado, né? Do socorro Só o chamado Era R$1.580 E Ah, isso aí que era Não, não Eu disse não Então eu entrei No concessionário O caminhão andando Que caramba O caminhão vai ter Que estar andando Se não estamos Estão falando De um caminhão novo Surtei, né? Surtei Um abraço pro Ismael Teco E tem o Ismael Uma pessoa maravilhosa Que, meu Deus Fica à frente lá De Pessoa Ele é tipo um instrutor Ele é uma pessoa maravilhosa Atencioso Educado E aí é com ele Que eu falava, né? Calma, Cheirei Nós vamos resolver Mas é tudo certo Tu vai ver Aí chegou Nossa, o socorro Chegou Quase meio dia Porque eles tinham que É Tentar saber O que mais poderia ser Porque se eles vêm Fazer o socorro Eles têm que trazer peças Trazer as coisas Né? Podia ser outra coisa Né? Então Ele chegou ali E tal Olhou o Arla Tudo certo Com o Arla O filtro do Arla Tudo bonitinho Aí ele vamos bascular Foi basculado a gabina Aí o filtro Tá indo Então o diesel foi fora Através desse filtro Né? O caminhão não tem força O caminhão falhava Não queria bater arranque Não queria pegar Pensa, gente, céu É um caminhão novo, né, galera? A gente fica, né? É Assim Frustrado, né? A viagem, né? A gente fica frustrada Porque Mais uma noite no ar, né, gente? Semana passada ali Foi muita luta Eu saí no domingo De noite de casa Rodei a noite toda Fui em São Paulo Na segunda Não consegui cochilar Por causa do calor Calor, calor São Paulo Alguma coisa horrível Aí fui lá pra Barulhos Carregar Carreguei na madrugada Carreguei na madrugada Saí de Guarulhos Duas horas da manhã Dormi uma hora e meia No pedágio da Regis Ali logo que desce o cafezal E me botei, né? Daí tinha que ir no acessório Lá em Curitiba, né? Pra ajeitar umas coisas Nem lembrar o que foi ajeitado Botar os paralama Troquei a Faixa refletiva Da carreta E Sondei atrás Tipo Rebite Que eles falam, né? Rebite Uma plataformazinha Que fica em cima Do para-choque traseiro Ela soltou Andando, né? Daí Fiquei lá E eu tinha Desistido da carga já, né? Tinha entrado em contato Com a Taurus E disse Olha, não vou carregar Só vou carregar Sexta-feira, né? Por isso, por isso Por aquilo Aí que atrasou A carga lá em Garulhos Também Pra descarregar em São Paulo A carga dos Dos vegetais, né? Da verdura E Aí eu falei Não, tem que carregar Não tem o teu caminhão Agora em cima da hora Tu carrega Vem Aí eu carreguei Fiz o meu corre, né? Ai, foi aquela noite Arrastando o caminhão Sem força Tipo, deu com 500 Novo Caminhão de 130 mil quilômetros Parecia que eu tava com Uma Uma bicicleta Puxando peso Sabe? Foi uma horrível Uma noite horrível Tô puxando fila aqui ainda, gente Tá fácil Tô parada Ah, desculpa Caminhão Caminhão me dá tosse, né, gente? Pelo amor de Jesus É Daí saí da Curitiba Saí da Curitiba E me voltei, né? Botei Paradinha no Pozo Alegre Tomar um banho Fazer um lanche E eu dizia pra Gabi Eu não vou aguentar Não vou aguentar E ela dizia Tu vai aguentar Que tu sempre aguentou Sempre tu aguentou Ela dizia Vai aguentar de novo E Deus abençoou, né? Cheguemos lá Deu tudo certo Descarregamos A gente saiu Em busca do Araxá O meu outro caminhão Carregou em Iperdizes, né? Que chegou, carregou Foi embora E eu cheguei E não carreguei, né? Carreguei pra amanhecer Pra amanhecer domingo, né? Saí de lá Quase seis horas, né? Três horas da manhã Na hora que entrei pra carregar Encontrei a Nájila Nájila, né? A Nájila loira Do GFM É... Que é real Que é real Loira, né? O nome dela é Nájila Ela é lá de... De Araxá, né? Ela trabalha no Bitruc Na Cabra Fria E... Aí se encontramos lá Um abraço Tadinha chegando Aquela hora Ela é louca Tadinha com as meninas Também E eu entrei pra carregar E aí saí do lado Não botem, né, galera? Se botamos Se botamos E aí Apastecimento no Limeira Né? 200 litros Eu coloco Até chegar na Regis Que é o preço melhor Que eu tô conseguindo Nesse momento Cheguei ontem ali Puxi os tanques Daí foi dormir na lavação Foi dormir lá na... Na Regis Na lavação dos meninos, né? Porque daí o horário Ficou pra terça, né? Aí hoje de manhã O cliente Dizendo que você chega Hoje precisa da mercadoria E eu disse, cara Tem agendamento O cliente ontem de noite Ainda me confirmou Era 8h15 da noite Mandei até um brinde pra ele Que a carga Era pra terça Por isso que eu não andei, né? Se não, tava aí Fui levar o caminhão Fazer minhas coisas Não tem problema, né? Só porque eu vendi bem hoje Então você Pode vir dormir aqui hoje Que eu vou até descarregar Então eu tô indo É... Vou até lá Só vou parar lá dentro, né? Vou... Vou... Vou fazer por noite lá dentro Já com segurança E aí era que eles chegam Acho que 4, 5 horas da manhã Eles encostam na doca Aqui o problema é só até passar Esse Floripa aqui, gente Floripa, Pinguassu Aqui é tenso Os horários de pico aí Aqui é complicado, sabe? Por isso que eu prefiro Andar lá na 116 Prefiro mesmo a 101 Tá bem ruim Por causa desses pontos aqui Mas... Tudo certo Tudo chique Tudo chique, motorista! Deus abençoe Mas o radar não me multa aqui Que eu tô na... Na esquerda Aqui não pode Tentando, né? Tá bom, gente? Só dá uma notícia pra vocês aí Que tá tudo bem? Tá tudo bem? Estresse Fazem parte do show Né? Mas o importante é que estamos no verde Graças a Deus E batalhando Sempre A suporte Me traiu, né? A suporte agora Trabalhando sempre, galera Deus abençoe Nosso rolê Noturno, diurno Semanal, mensal Anual Você tá doido Que aqui não para Não podemos parar Motorista Tem que manter as contas no verde Deus abençoe A última semana Pra todos nós Tudo de bom Amo vocês Amo vocês